Eu vivi na Maré, a intervenção militar, há 14 meses. Os favelados e os faveladas sabem exatamente o que é o bate do tanque na sua porta. O fundamental é que ecoa nas redes sociais e ecoa em outros espaços, fica esse murmurinho. E onde é que vai ser realmente a intervenção? Quem sabe aonde a ponta do fuzil vai ser apontada? Aí, me desculpem, não é o que vocês chamam de partido de esquerda fazendo de maneira pejorativa referência ao PSOL. Sim, o PSOL é contra, mas a Defensoria Pública é contra, o Ministério Público é contra, vários órgãos, porque afinal de contas quem vai vigiar? A quem vai prestar conta, por exemplo, o tão libado exército brasileiro com relação às suas intervenções militares nas favelas? Que na Maré durou mais de 14 meses e custou mais de 600 milhões. Sem contar a vida das pessoas, o Matheus, hoje a família do Vitor com ele na cadeira de rodas, as mortes que existiram, a quem é prestado conta? A que custo é esse debate da intervenção? O comandante do exército, em face da gravidade, entende que a solução existirá comprometimento. Até aí tudo bem, comprometimento temos de várias formas, cada um no seu processo ideológico, a sua responsabilidade. Sinergia, sacrifício dos poderes constitucionais. Eu quero saber se os legisladores dessa casa, do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os deputados estaduais, estão tranquilos com a retirada dos direitos. Que processo democrático é esse? Sacrifício dos poderes constitucionais, das instituições e, eventualmente, da população. Agora, eu quero saber quem vigia os vigias, eu quero saber qual é a responsabilidade dos legisladores e que não estão atentando para a gravidade do momento, que se fala na intervenção federal, na intervenção militar, mas a gente não passou agora por um problema que deveria ter tido uma intervenção direta nessa situação na cidade do Rio de Janeiro, com a última chuva da quinta-feira, a situação de calamidade, aonde se apresenta que no último ano, por exemplo, não ocorreu a prevenção do que deveria ser feito. Eu prefiro ficar com o processo democrático no qual as nossas diferenças estão colocadas, mas o processo de liberdade e coerência se mantém, do que uma autocracia e um lugar que será destinado e orientado por outro governador que não governador ele.